Deixa o likezão aí, like não é bumbum, pode dar vontade E ó, quem não deixar o like não vai pegar mestre não E aí galera do canal Galera, hoje eu vou estar ensinando aqui um método Como você está conseguindo pagar um boleto de 100 diamantes no Free Fire Sem gastar nada da sua conta Eu vou deixar o link aí na descrição do método Vocês entram e fazem do jeito que eu estou ensinando aqui É a conta o Zap Vocês vão vir aqui no WhatsApp Vai entrar no link e vocês vão vir direto pro WhatsApp Esse número Aí vocês enviam lá o nome que ficou aí Quero 5 reais Aí vai pedir seu e-mail Você manda seu e-mail Vai pedir a data de nascimento Você coloca Tem que colocar aqui é de maior Vai pedir seu CPF Você envia Aí pronto Vai pedir o código O código é o que vai fazer você ganhar os 5 reais Se não colocar o código Não vai dar certo Eu vou deixar o código aí na descrição Aí vocês coloca o código aí vai vir pra cá Você coloca 3 menu principal Depois coloca 5 que é o pagamento Que é o mais importante Aí quando colocar você agir aqui no site do Recarga e Jogo da Garena Aí clicar no site Esperar carregar aqui Coloca Free Fire Coloca o seu ID Ou entra com o Facebook Vou entrar aqui com o Facebook Procidário Aqui no Facebook Pronto Foi Aí coloca aqui Boleto Dinheiro Selecione essa aqui de 3 reais Vai dar 94 diamantes Coloque seu nome, seu e-mail, seu CPF E prossegue o pagamento Quando prosseguir vai gerar o boleto Aí você pega o boleto, copia o número do boleto Vem aqui e cola Quando colar e perguntar se você quer confirmar o pagamento Só confirmar, aperto o 1, 5 Aguardo um momento Desejo fazer o pagamento Pronto Já foi, pagou seu boleto E é só esperar cair aí os diamantes na conta do Free Fire E é isso aí galera Vou deixar o link aí na descrição E o código O mais importante é o código Se você não colocar o código Não vai tá ganhando aí 5 reais E é isso aí Espero ter ajudado Falou e até a próxima Valeu